Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. Muito bem, mas vamos trabalhar? Chega de moleza! Primeiro slide, que é o ponto de hoje, que vai desde a morte de João, no ano 100 d.C., até o edito de Constantino, que acontece no ano 313 d.C. Então, nós vamos estudar esse período aí de 213 anos, ok? Bom, o que nós vamos ver acontecer neste período? Perseguição. Por que a igreja era perseguida pelos imperadores? Quais os motivos que levaram à perseguição? Então, uma coisa importante que nós precisamos entender é que neste período de 213 anos, nem sempre a igreja foi perseguida. Teve período que não teve perseguição. E uma característica interessante desse período é que quando o imperador, ele era um excelente administrador, ele perseguia os crentes. E quando o imperador não era um bom administrador, ele não perseguia os crentes. Olha que coisa interessante. Mas como explicar isso? Como explicar? Porque o cristianismo era proibido. Era proibido. Ele era uma ameaça para o império. E nós vamos ver por quê. Do ponto de vista do império, lógico. Por que era uma ameaça? Então, o imperador, quando ele entrava, assumia, ele via, queria pôr tudo a casa em ordem, ele fala, não, essa religião é proibida. Então, persegue. Mandava até matar. Jogava pras feras, decapitava, crucificava, queimava, enfim. Agora, quando ele não tava nem aí pro Estado, ficava só naquela vida de pecado, não se preocupava com nada, aí também ele fazia vista grossa pro cristianismo. Esse é um fato interessante. Então, nesse período de 213 anos, nós vamos ver. De repente, a igreja tá vivendo em paz, entra o imperador, começa a perseguição. Aí morre aquele imperador, entra outro, não persegue. Entra outro, persegue. Então, fica oscilando esta situação. Muito bem. Agora, quais os motivos da perseguição? Por que será que o crente, ele não faz mal pra ninguém? O crente é de paz. O cristão não prejudica a vida de ninguém. Por que será, tenta ser honesto, pelo menos, procura viver conforme a palavra de Deus. Por que eles perseguiam, então? Quais os motivos? Isso que nós vamos estudar. Primeiro motivo, o cristianismo rejeitava qualquer objeto de adoração. Então, veja, o mundo era pagão, era idólatra. Lembra que nós aprendemos, que nós encontramos no mundo, já aprendemos isso aí. Dois povos. Ou era judeu, que servia o Deus vivo, Deus entregou pra eles, agora eles têm o Antigo Testamento, os escritos novos estão surgindo agora. Ou era judeu, ou era gentil, pagão. Não conhecia o Deus verdadeiro. E o mundo pagão, o mundo gentil, vivia na idolatria. Até o próprio imperador era adorado. Então, um dos motivos que a igreja é perseguida, porque a igreja não tem objeto de adoração. A igreja adora a Deus em verdade e em espírito, porque assim importa que os verdadeiros adoradores o adorem. Nesse período, não tem idolatria na igreja. Neste período, a igreja é totalmente contra ídolo. Imagens de escultura. Não tem. Então, o que que acontece? Para o pagão, para aquele povo gentil, se a pessoa não tem uma imagem, nada, eles achavam que era ateu. Não é possível. Todo mundo, de todas as religiões que nós conhecemos, todos os povos, até mesmo o imperador, tem imagens dele na entrada das cidades, onde eles queimam incenso. Agora, esse povo cristão não tem nenhuma imagem. Esse povo é ateu. Então, o cristão era acusado de não ter religião, porque não tinha imagem. Porque ter religião estava vinculado a ter uma imagem. Era assim o mundo pagão. E tinham deusas, deuses para tudo quanto é gosto. E o deus principal era o próprio imperador. Por que que ele era tido como uma divindade? Porque ele trazia segurança para o Estado, para o império. Então, um dos motivos, se alguém perguntar, por que que a igreja foi perseguida? Qual era o motivo? Porque não tinha idolatria. Porque não tinha objeto de adoração. Não tinha. O crente, naquele período, adorava a Deus em espírito e em verdade. É, não tinha essa questão de idolatria. Mas no mundo pagão, eles eram todos idólatras. Tá certo? Então, esse é um motivo. Segundo motivo. A adoração ao imperador era considerada como prova de lealdade. Olha aí, ó. Então, o que acontece? O império era bom. O império romano trouxe muita coisa boa. Estradas, dinheiro, era tudo organizado. Leis, normas. Era interessante ser cidadão romano. Então, quem trazia isso? O imperador. O imperador que proporcionava o bem-estar da população. Da população que estava no império. Então, em função disso, ele era tido como uma divindade. O imperador era adorado, era chamado de senhor. César é senhor. É assim que falavam. E nas cidades, tinha uma imagem. Normalmente, na entrada da cidade, tinha uma imagem do imperador. Eles queimavam incenso em adoração ao imperador. E o crente recusava isso aí. O crente só tem Jesus Cristo como senhor. Só Deus como senhor. Não tinha o imperador. E isso era considerado como uma falta de lealdade. Falta de lealdade. Como traidor. Porque todos adoravam o imperador. porque só o crente não vai adorar o imperador, o cristão. Então, isso era considerado prova de adorar o imperador. Queimar incenso a imagem do imperador era tido como prova de lealdade. Está vendo o problema? Como o cristão não fazia isso, então era considerado inimigo do Estado. A verdade é essa. Inimigo do Estado. Porque não adorava o imperador. Então, pegavam a pessoa. Quando entrava um governo que estava envolvido realmente com a administração, pô, ó, tem um grupo aí que é problema. Eles não são leais. Eles não são leais ao imperador. Aí perguntavam, olha, quem é senhor para você? César ou esse tal aí que vocês adoram Jesus Cristo? Quem é o seu senhor? Se a pessoa falasse que era César, estava liberada. Mas se falasse que Jesus Cristo é o senhor, estava condenado à morte. A verdade é essa. Por isso que a Bíblia diz que quem diz Jesus Cristo é o senhor será salvo. E era mesmo, porque falou que Jesus Cristo é o senhor, era deslealdade, automaticamente condenado à pena capital, à morte. Está vendo? Então, nós já aprendemos dois motivos. Primeiro, crente não adorava ídolo. Cristão não se envolvia com ídolo, com objeto de adoração. E segundo, nem aceitava o imperador como divino, como senhor. Está bom? Terceiro motivo, as reuniões secretas dos cristãos despertavam suspeitas. Olha aí, reunião secreta. Como o cristianismo era perseguido, então o culto normalmente era à noite, era à noite e tinha que ser escondido. E na reunião, tinha a ceia do senhor. E aí, qual era o... O que que se faz na ceia do senhor? Não é dito? Esse é o meu corpo, que eu reparto entre vós, este é o meu sangue. Não é assim que a gente comemora, que a gente celebra a ceia? Com o vinho, e com o suco de uva, e com o pão, que é a ceia do senhor. Agora imagina escondido à noite, falando, ó, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Então começaram a falar que o cristão era canibal. Ó, essa religião aí, ó, eles matam criança, matam gente para comer a carne e beber o sangue. Não conseguiam entender, e tinha gente que fazia mesmo para acusar. Então esse era um problema também. Então o cristão era acusado, por causa desse culto, de falar da ceia. E este é o meu, o meu corpo e o meu sangue. Hoje, repartido entre vós, e todo mundo participava. Hoje é tranquilo. Hoje a gente tem discernimento, a gente entende o que é a ceia do senhor. Mas imagina numa época que a religião era proibida, ela era perseguida, a religião cristã. Aí imagina os crentes reunidos, não era um número muito grande. Aí à noite, reunidos para celebrar a ceia do senhor. E aí quem ouvia, falava, esses cristãos, eles bebem sangue, e eles comem carne de gente, sacrificam seus filhos, acusavam de tudo. Então esse era o motivo também das perseguições. Está vendo a situação? Mas só esse? Não! Tem mais! Olha o slide aí, o cristianismo considerava todos os homens iguais. Esse era um problema. Porque a sociedade tinha uma pirâmide. Tinha o imperador, tinha o exército, tinha os nobres, os nobres, os políticos, o senado, e aí vinham os que possuíam terras, enfim, e tinha os livres, os pobres, enfim, mas os escravos também. Tinha escravo. tinha senhor que era proprietário de escravos. Tem escravo nessa época aí. Aí, o que acontece? Chega no culto cristão, chega na hora do culto cristão, todo mundo é igual perante Deus. Isso não entrava na cabeça deles. Já pensou? Um escravo dando uma palavra e o seu senhor, o seu patrão sentado ali ouvindo a palavra do escravo. essa era uma anarquia na cabeça deles, provocava problema no império. Isso vai causar uma rebelião, vão derrubar o império, porque lá eles querem ser, eles se tratam todos como iguais, como iguais. A reunião, não é assim na igreja até hoje? A igreja é assim. Na casa de Deus, todo mundo é igual, não tem essa de rico, de cor, de nada, de livre, de servo. O culto é livre, todos iguais, adorando a Deus. Então imagina que problema social, como é que pode um escravo, um escravo ser, ser um pregador da palavra e o seu dono, ser ouvinte, estar no seu comando, não entrava isso na mente desse povo, na mente da... Então era motivo também de levar a causa para o império, para o imperador. E quando o imperador, ele era um bom administrador, queria cuidar da lei, fala, não, isso vai trazer problema, porque existe uma pirâmide na sociedade, não são todos iguais na ideia deles. Esse era um problema social, trazia um problema social muito grande. Então esse era um motivo que eles acusavam os cristãos também. Está vendo a situação? De repente, você nunca ouviu falar disso daí. Por que o cristianismo foi perseguido? Agora, é importante entender que não era direto essa perseguição. Então, em um período de 20, 30 anos sem perseguição, eles construíam um templo, construíam um templo, montavam a comunidade, estava tudo direitinho. Daqui a pouco caía aquele imperador, entrava outro, entrava outro governo. Ah, esse governo vai perseguir, olha, esse cristão está trazendo problema. Aí mandava tacar fogo nos templos, mandava matar todo mundo, queimava as escrituras. Aí caía aquele governo, entrava outro, que não era perseguidor. Aí, e até citei um exemplo, que isso, isso, acontece até hoje, é assim. Acontece até hoje. Até hoje. Imagina, eu estava andando aqui na, no Brás, eu estava vendo aquele pessoal vendendo mercadoria na rua. Vendendo mercadoria na rua. Nós sabemos que aquilo ali não pode, mas estão vendendo. De vez em quando, não vem a prefeitura, recolhe tudo, prende todo mundo. Daqui a pouco você vai lá, está todo mundo vendendo de novo. Então, quando a prefeitura, o prefeito, quer fazer a coisa conforme determina a lei, não gostam dele, não é isso? Porque ele vai lá, manda prender, manda recolher todo mundo, porque não pode, não pode vender aquilo lá. Todo mundo sabe que não pode, mas não está cheio de gente vendendo sem autorização. Então, aí se o prefeito manda prender todo mundo, a guarda municipal prender, olha esse prefeito, cria-se uma rebelião. Aí vão falar que ele é perseguidor. Agora, se ele faz vista grossa, não deixa para lá. Não tem prefeito assim? Não mexe com esse assunto? Não tem? Agora, volta esse pensamento para aquela época. O cristianismo, ele era proibido. Ele era proibido. Ele não era uma religião aceita no império. Então, o que acontece? O imperador não perseguia, então construía templos, se reuniam, ficavam tudo à vontade. Ele não trazia problema nenhum para o Estado. Não trazia prejuízo nenhum ao cristianismo. Nenhum. O cristão pagava o seu imposto direitinho, vivia direitinho, sua propriedade, seu trabalho. Aliás, era bênção. Mas daí entrava o imperador, que queria organizar tudo, falava, ó, tem uma religião aí que é clandestina, hein? E eles não, não, não prestam culto ao imperador. Eles não aceitam imagens. São tudo ateus. E ainda na reunião secreta deles, eles dizem que bebe o sangue e o corpo aí de, de gente. Olha aí a acusação. Então era perseguido. Era perseguido. E tem outra coisa. Eu vi uma reunião deles lá, todo mundo é igual. O escravo é que estava pregando. E o patrão, o dono do escravo, estava ouvindo a palavra. Não pode, está fora da pirâmide social. Então mandava prender. Prender. E aí perguntava. Chegava lá onde a pessoa era presa, lá na... E perguntava. Escuta, quem que é o seu senhor? Quem é o seu senhor? Já era a pergunta... Se falasse que César é meu senhor, soltava. Pode ir embora. Está tudo certo. Agora se falava, não, o meu senhor é Jesus Cristo, é só ele. Era condenado à morte. Olha que situação. Está vendo que a Bíblia fala assim, com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o senhor, será salvo. Que corria risco de vida. Não é hoje que a toma fala de qualquer jeito, não. Naquela época, se falasse, morria. Mas, só esse o motivo de perseguição? Será que tem mais algum? Tem mais um. Os interesses econômicos. Isso é importantíssimo, isso aí. Por que interesse econômico? O paganismo, o paganismo, tinha tudo a comercialização, eles tinham a comercialização de imagens, de ídolos. Eles comercializavam ídolos no paganismo. Então existia uma indústria, um comércio de imagens de escultura. Olha que interessante. Existia um comércio, uma indústria que produziu muitas imagens de escultura, ídolos. E uma vez que as pessoas estavam aceitando Jesus, abandonavam os ídolos, porque eles estavam pregando o evangelho. A pessoa que tinha um encontro com Jesus abandonava os ídolos. E isso, o que que acontecia? Trazia um prejuízo. trazia um prejuízo econômico, um prejuízo financeiro para aquele que confeccionava, para aquele que vendia. Então imagina um bairro, um bairro cheio de ídolos, imagens, enfim, eles tinham que comprar de alguém. Então tinha comerciantes de ídolos que vendiam isso aí. estátuas, imagens de escultura. Então era uma fonte de renda deles. Tá certo? Comerciante, do vendedor, do fabricante. Aí o bairro aceita Jesus. Aquela família aceita Jesus e vai falando, e vai falando e começa a destruir todos os ídolos. Aí o comerciante passa lá, ué, cadê os ídolos? Não, agora não tem mais ídolo aqui, não, nós somos todos cristãos. Ah, vocês são todos cristãos. Olha o prejuízo para ele. Ele sustentava a família dele com venda de ídolos, com idolatria. Agora não pode, ninguém está comprando mais naquela região. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele está sofrendo um prejuízo financeiro. Ele vai levar essa reclamação para o governo. Vai levar para o governo a reclamação. Aí o governo, que é responsável pela administração, vai ver se isso está acontecendo. Então esses interesses econômicos também é um dos motivos que levou a perseguição dos cristãos. E isso vai acontecer até o ano 313. Por que até o ano 313? Porque no ano 312, depois de Cristo, diz a história que Constantino estava disputando o império, ele era um general que estava disputando o império com outro general, e ele ia numa batalha, e ele teve uma visão. A história diz que ele teve uma visão. E nessa visão ele viu uma cruz. Uma cruz escrito em latim. Com esse sinal vencerás. Então Constantino adota, adota o símbolo para o seu exército, a cruz, vence a guerra em função disso. Então, no ano 313, ele faz um decreto, um edito, um documento que não podia mais perseguir a religião cristã. Ou seja, o cristianismo deixa de ser clandestino. Deixa de ser. Agora ele está oficializado. Ele não pode mais ser perseguido. Não pode mais ser perseguido. E isso foi uma bênção. Foi uma bênção. Ele devolveu os templos que haviam sido, ele tinha confiscado, os imperadores confiscavam o templo dos cristãos. Então foi devolvido e mais coisas. E sobre o que ele fez pelo cristianismo, o que acontece após o edito de Milão, ou seja, o edito de Constantino no ano 313, eu vou falar. Só que não é hoje, não. Na próxima aula, nós vamos partir do ano 313 e vamos em frente. Aí você vai começar a perceber por que que a imagem de escultura entrou na igreja. Olha que assunto interessante. Se você tem algum amigo católico e pede para sintonizar o programa que nós vamos aprender como que a imagem de escultura entra na igreja. Nós vamos aprender isso aí. Mas isso é na próxima aula. Tá bom? Estou indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo.